Nesse jogo, na segunda parte, tivemos mais bola, fomos atrás do resultado e infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos, mas ainda temos um longo campeonato e está tudo em aberto. O Sporting B recebe este sábado o Cova da Piedade na 16ª jornada da Série B da Liga 3. Em entrevista a partida, Chico Lamba projeta um jogo muito competitivo, mas em que os Leões têm o firme propósito de procurarem a conquista de mais três pontos. Nós sabemos que este jogo vai ser um jogo muito competitivo, como têm sido todos os outros jogos deste campeonato e que só para provar isso que este campeonato é muito competitivo na última jornada soube uma diferença de um golo em todos os jogos e sabemos que vai ser muito difícil e nós vamos querer continuar a fazer uns bons jogos e tentar ganhar o jogo se possível. Todos os jogos são diferentes e este não vai ser igual ao que jogamos lá na casa deles e aqui vai ser um jogo completamente diferente e vamos tentar impor o nosso jogo e tentar tirar um bom resultado do jogo. A presença de Sportingistas na bancada pode ser um importante fator rumo a um bom resultado numa partida que terá também honras de transmissão em direto na Sporting TV. E Chico Lamba deixou o apelo para que toda a ajuda se faça sentir, seja mais perto ou mais à distância. Queria pedir a todos os Sportingistas para nos apoiarem aqui no sábado às 5 e também quem não conseguir pode ver na Sporting TV.